Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília a abertura do primeiro seminário internacional Um Mundo Sem Pobreza. No evento serão discutidos os desafios para a superação da miséria e da desigualdade. Vamos acompanhar. Senhoras e senhores, a Iniciativa Brasileira de Aprendizagem por um Mundo Sem Pobreza, World Without Poverty, foi criada para difundir experiências, boas práticas e inovações em termos de programas sociais e tecnologias de gestão associadas. O WWP é uma parceria entre o Banco Mundial, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Instituto de Pesquisa Econômica aplicada, a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Modelos de políticas de desenvolvimento social para a superação da pobreza e da extrema pobreza estão sendo discutidos em diversos países e organismos multilaterais, especialmente após as metas assumidas para alcançar os objetivos de desenvolvimento do milênio e, mais recentemente, as discussões sobre os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Neste contexto, os parceiros do WWP promovem o primeiro seminário internacional Um Mundo Sem Pobreza, cujo objetivo é incentivar e debater o debate sobre a agenda de superação da miséria e da desigualdade e os desafios para alcançar um mundo sem pobreza. O seminário conta também com o apoio do Centro Rio+. Convidamos, então, para fazer o uso da palavra a senhora Tereza Campelo, ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome da República Federativa do Brasil. Nós estamos já há quase dois anos trabalhando essa experiência através da construção de documentos, construção de vídeos, construção de uma plataforma para multiplicar experiências, para construir esse grande sonho. E agora realizamos o nosso primeiro seminário internacional. Eu fiquei pensando sobre essa ideia de que, na verdade, se trata de um sonho mesmo. Nós temos um seminário que projete no seu nome a ousadia de construir um mundo sem pobreza. Nós falamos, bom, estamos falando de um sonho, mas construímos uma agenda bastante concreta para que esse sonho se torne realidade. A agenda desse seminário é uma agenda que organiza quais são as experiências, traz para dentro do seminário experiências, onde mostramos o passo a passo e como é possível construir um mundo sem pobreza. Queremos discutir como medir esse sonho e queremos mostrar quais são os caminhos possíveis. Durante muito tempo se discutiu que, na verdade, a pobreza talvez fosse até um bem necessário. Felizmente, esse assunto está completamente superado. Hoje, cada vez mais se reconhece que a superação da pobreza e da desigualdade não só é uma questão de justiça social, uma questão de direitos, uma questão de construção de cidadania, mas como é bom para a economia, é bom para todos nós. Então, acho que nós estamos num momento, talvez, o mais profícuo possível para fazer esse debate. Temos aqui especialistas, talvez um dos maiores especialistas, para construir conosco essa agenda. Trouxemos não só especialistas brasileiros, intelectuais, professores, mas de outras partes do mundo para nos ajudar a decifrar essas várias questões que nos ajudam a construir esse sonho. Como medir, como construir, qual é a agenda prioritária, como fazer isso em países tão diferentes, em situações tão diferenciadas. Por muito tempo, também, se imaginou que a pobreza era quase uma questão natural colocada para a humanidade. Aqui nos trópicos, se dizia que a pobreza era resultado até do calor e o povo era leniente por conta do calor. Felizmente, isso também não está mais colocado. Nós sabemos que a pobreza não só vai ser superada se ela não for tratada como natural, ela não é uma questão hoje mais de um problema de falta de recursos tecnológicos, de falta de conhecimento. A humanidade já tem recursos, já tem meios, já tem conhecimento para superar a pobreza, para produzir alimentos suficientes, para alimentar todo mundo. Então, nós precisamos construir caminhos que passem pela decisão política. Pela decisão política para que nos ajude a construir esse grande sonho. E eu acho que, nesse seminário, nós temos, sim, que afirmar que é possível construir um mundo sem pobreza e que um outro mundo é possível. Bom trabalho a todos. Parabéns. Passamos, então, a palavra à senhora Débora Wetzel, diretora do Banco Mundial para o Brasil. Senhoras e senhores, E com grandes satisfações que, em nome do Banco Mundial, damos as boas-vindas ao primeiro seminário internacional WWP, O Mundo Sem Pobreza. Uma especial e calorosa boas-vindas também a todos os que vieram de outros países para estar hoje aqui participando deste evento e compartilhando conosco suas experiências e conhecimento. Este evento acontece em um momento estratégico para o Brasil e para o mundo. Hoje, o combate à pobreza e a busca pelo desenvolvimento com inclusão social são temas globais. E o Brasil tem sido um exemplo a seguir na implementação de políticas públicas nessa área. A busca pelo desenvolvimento sustentável e o combate à pobreza sempre norteiam o trabalho do Banco Mundial. Contudo, mais recentemente, o Banco Mundial definiu como seus principais objetivos a eliminação da pobreza e a prosperidade compartilhada. Este evento já começou exitoso para promover a união de diversos parceiros comprometidos com esses objetivos. Nesse sentido, ressaltamos a importância de iniciativa inovadora de aprendizagem trazido pelo WWP, na troca das experiências internas e externas, na implantação das políticas sociais, como foco no combate à pobreza. Para concluir, aproveitamos a oportunidade de renovar nossa disposição, de continuar a parceira com o Brasil, apoiar, aprender e intercambiar as boas práticas. Muito obrigada e aproveitem o evento. Obrigada. Ouviremos agora o senhor Jorge Chediek, que é coordenador residente do Sistema Nações Unidas no Brasil e representante residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil. Nesses dias, os líderes mundiais estão planejando a nova agenda de desenvolvimento. Como quase todos vocês seguramente conhecem, no ano 2000, os chefes de Estado e de governo acordaram uma agenda, a chamada Agenda do Milênio, que incluía os objetivos de desenvolvimento do milênio. Esses objetivos, que incluíam uma luta contra a pobreza, contra a fome, contra a falta de água, contra a discriminação de gênero, etc., serviu a nível global, como um princípio organizador da política e da política global e da política de muitos países. E, nesse sentido, eu queria ressaltar que no Brasil, essa agenda virou muito além do que uma agenda global, geral, uma série de compromissos escritos, mas incorporou-se ao DNA político deste país. este país assumiu o compromisso de eliminar e não só reduzir algumas das tremendas macelhas históricas de exclusão, de pobreza, de fome. E, para nós, e eu falo no nome da comunidade internacional, é realmente importante mostrar o grande sucesso do Brasil. Porque o Brasil tem mostrado ao mundo que, com um forte nível de comprometimento político, boa qualidade técnica das políticas públicas e um engajamento constante para melhorar e aprimorar essas próprias políticas, é possível mudar o mundo numa geração. Se pensamos que em 20 anos um brasileiro hoje vive mais sete anos do que vivia, a expectativa de vida dele é sete anos maior do que há 20 anos. Um país que, no ano 90, mais a metade dos adultos maiores de 25 anos tinha 4 anos de escolaridade, uma criança brasileira hoje tem uma expectativa de anos de ensino equivalente aos países mais desenvolvidos do mundo. E tudo isso num país democrático, multietnico, multirracial e nostrópico, como dizia a ministra. Montesquieu não acreditaria o que vocês estão fazendo. então, para nós é muito importante ter esta iniciativa em parceria com o Banco Mundial não só para promover a troca de experiências técnicas e para mostrar ao mundo boas práticas e bons resultados, mas também para mostrar ao mundo que é possível, que é possível trabalhar e mudar o mundo não só nas margens, mas no núcleo duro dos principais problemas. Então, hoje, para nós é um grande dia, o primeiro grande evento formal da nossa iniciativa Mundo Sem Pobreza, que há 40, 50 anos era um sonho de alguns radicais ou de algumas lideranças que pensavam algum dia poderemos construir o mundo sem pobreza, mas hoje, com o exemplo do Brasil e outros países, não estamos falando exercícios teóricos ou sonhos, mas como realmente traduzir esse lema do mundo sem pobreza numa realidade. E nosso trabalho, nossa missão é completar essa agenda que foi estabelecida no ano 2000, incorporar e mostrar ao mundo que antes da próxima geração vamos poder eliminar a pobreza do mundo. Então, no nome do Sistema das Nações Unidas, agradeço a parceria do Banco Mundial e agradeço ao Brasil pela parceria e pelo exemplo. Muito obrigado. Para fazer o uso da palavra, o senhor Marcelo Neri, ministro de Estado, chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Essa iniciativa, eu acho que é uma verdadeira... A minha leitura, talvez seja um pouco bélica, mas WWP é uma guerra mundial contra a pobreza. Eu acho que, vamos dizer, numa abordagem, vamos dizer, um pouco mais agressiva, e que, na verdade, é um sonho de um brasileiro, um brasileiro nos anos 40, Josué de Castro, imaginou isso no seu Geografia da Fome. E a gente, quer dizer, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse seminário, porque eu acho que o Brasil é um país onde discussões como essa muitas vezes tem uma consequência direta, elas se tornam realidade, de uma maneira, tenho presenciado isso. Acho que o momento desse seminário é um momento muito propício. Primeiro, como o Jorge Ejeck falou, a gente está num momento de revisão das métricas desses indicadores internacionais, sejam nas metas pós-2015, sejam nas metas do desenvolvimento sustentáveis, que estão para ser decididas, anunciadas, já no próximo ano. Então, acho que é um momento bastante interessante em termos globais e acho que é um momento bastante interessante em termos nacionais. Acho que a gente está numa fase de mudança de governo e eu acho um pouco a minha sensação é que a gente tem que se debruçar muito sobre o assunto desse seminário, como medir pobreza. Porque o Brasil, como eu estava dizendo, é um país que, vamos dizer, pegou a meta da ONU de superar, de reduzir a pobreza à metade, não só falou vamos fazer 100%, e uma discussão importante, o que é 100%, qual o nível de pobreza, de extrema pobreza zero, mas não só isso, como incorporou no desenho da sua política de uma maneira micro, assim, no sentido, quer dizer, cada beneficiário do Bolsa Família hoje recebe um benefício que é proporcional à medida feita pela ONU, ou seja, é um passo a mais, não é uma meta, vamos dizer, macro, é uma operação macro e micro no sentido do desenho dos benefícios. Então, acho que esse seminário é muito importante, acho que nós temos observado alguma flutuação nos indicadores que percebemos, que nós perseguimos. Então, por exemplo, no ano passado, quer dizer, em 2012, a renda dos 5% mais pobres no Brasil cresceu 20,2%, 20,2% no único ano, real per capita. Talvez a gente esteja olhando, quer dizer, eu acho que é um pouco essa discussão de share prosperity, prosperidade partilhada, eu acho que a gente talvez esteja no momento de estender o escopo da nossa análise. Um pouco a minha sensação, isso, obviamente, é um longo debate. E acho que, dessa discussão, a gente pode gerar, não só, a gente pode aproveitar muito das experiências de outros países, como eu acho que, hoje em dia, essa discussão de pobreza, ela acaba sendo um produto de exportação brasileiro, assim, no sentido antropofágico da palavra. A gente traz as experiências internacionais, deglute, nos torna, nossa, essas experiências, e acho que essa experiência serve para partilhar com outros países, para os outros países adaptarem a sua realidade. Então, para mim, é um grande prazer estar aqui, queria desejar um excelente seminário a todos. Muito obrigado.